Olá, pessoal. Pessoal, todo mundo está escritando aí, tranquilo? Estou de máximo. Estou sem mal chegar em cima da hora aí, mas eu estava com o pessoal da Viva até agora, tentando resolver o problema de internet para avaliar, entendeu? Mas a gente vai fazer a correção aí junto agora. Sei que vocês também já estão vindo para a videoaula. Então, tem que desabilitar o microfone, desabilita o microfone. Tem gente com o microfone habilitado ainda, Arthur, galera, desabilita aí. Para a gente começar, Carolina, Gabriel. Quem está no microfone, não está entrando. Desligar o microfone. Ok? Deixem o chat aberto para a gente tirar dúvidas para fazer a correção. São duas apostilas. Então, por favor, peguem as duas apostilas e peguem o caderno. As respostas não são pequenas. Já estou avisando logo. Não tem resposta pequena, hein? Aquelas respostinhas que a gente estava dando, pequenininha, pode esquecer. E outra coisa. Essa semana, eu vou enviar a videoaula do capítulo 6. Ok? A primeira parte, que são duas partes da Era Vargas, ou mais conhecida como República Nova. E outra coisa. Eu também pedi um trabalho sobre a biografia dos senhores Itúlio Vargas. Por favor, façam bem feito, hein? Não me decepcionem. Ok? Esse bate-papo está meio doido. Tranquilo? Podemos começar? Ah, o pessoal está perguntando. Eu mandei lá um modelo de trabalho, gente. Num arquivo que eu mandei para vocês, que vocês vão ter que anexar e me enviar. Tem que ser no Word, escrevendo suas palavras, que tem muita coisa. Eu mandei um modelo. Peguem aquele modelo e deem uma olhada. Ok? Não esqueçam de olhar aquilo. Podemos começar? Capítulo 4, Vitor. Você está meio atrasado. A gente está indo para o capítulo 6. Ok? Vamos lá, então. A atividade é de revisão. Essa atividade de revisão é importante pelo seguinte. Vou avisar logo. No capítulo 6, o capítulo 6 do Getúlio Vargas, nós vamos ter que dar um salto temporal. Por quê? Vamos lá. Vou explicar. Professor, por que você pediu essa atividade de revisão? Por quê? O capítulo de Getúlio Vargas vai de 1930 a 1945. Nós vamos voltar lá atrás, na crise de 1929, no Brasil. E depois nós vamos até o final da Segunda Guerra Mundial, antes de ver o capítulo da Segunda Guerra Mundial. Vocês entenderam por que é importante voltar a isso? Nós temos que lembrar todos os fatores que levaram à Segunda Guerra Mundial. Lembrar da crise de 1929, da quinta-feira negra, da grande depressão, do Brasil, da crise na Europa, da crise das democracias, do autoritarismo, e também do fascismo. Mas aí eu mandei a atividade para vocês. Eu sei que essa live aqui é antes do almoço, então é aquela live de desespero, né? Eu não posso passar um minuto que todo mundo já fica perguntando se a aula vai acabar. Então é o seguinte. Eu mandei para vocês a revisão. Começamos no capítulo 5, mas tem uma pergunta que não tinha na posteira e também tinha a pergunta que você tinha que saber o capítulo 4 e 5 ao mesmo tempo para responder. Uma pessoa. Quem pode ler para a gente a primeira pergunta sobre a relação entre a crise de 1929 e a ascensão dos regimes totalitários? Vai lá, Eduarda. Lê para a gente, fazendo favor. Está me escutando, professor? Foi excelente a conexão hoje. Pode falar. Número 1. Como podemos ligar a crise de 1929 e a ascensão dos regimes totalitários na Itália e na Alemanha? Ok. Vamos lá, Eduarda. Você chegou a fazer essa? Olha, eu cheguei, mas eu não sei se está certo porque eu tive muita dificuldade nessa. Mas eu vou falar. Porque eu vou dar a dica. Essa resposta não era só o capítulo 4. Era o capítulo 4 e 5. Ok? Vamos lá. Eu coloquei bem assim. Os dois tinham como objetivo de afetar a economia mundial. Com isso, na Europa, ficaria insatisfeito com o Estado vigente, dando espaço para soluções fáceis e radicais. Aí eu coloquei também bem assim. A crise de 1929 também deu a ascensão dos regimes totalitários. O que ele reagiu diferente? Ele deu a culpa para os judeus por todos os problemas da Alemanha. Calma aí que você já avançou lá na frente na última pergunta que é sobre as raças antissemitismo. A sua pergunta fez com suas palavras ou tirou da internet? Eu sei. Uma parte eu peguei da internet e outra parte eu tirei da minha cabeça. Não adianta. Não adianta. Eu conheço tantos vocês que eu sei se a pessoa tira parte da internet ou não. Eu dou aula para vocês até o sexto ano. Vamos lá. É, foi a parte da crise de 1929? Não sabia? Isso, a primeira parte do Arda está correta. Está faltando completar o resto. A última parte sobre as raças deixa isso para depois. Isso não entra nessa crise agora. Ok? Maria Eduarda, o que é sua? Fala para a gente. Eu coloquei bem assim. Os dois países após a grande guerra ficaram em uma posição caótica. Ou seja, uma crise socioeconômica, desemprego, fome, alta inflação, miséria e pobreza. Os Estados Unidos, no meio de tudo isso, faziam empréstimos e investimentos. O que, a crise de 1929, entre a depressão, foi impossível estar feita. A população, cada vez mais insatisfeita, fazia greve e os grandes capitalistas, com medo de uma eclosial, com uma revolução socialista, começaram a apoiar os partidos de extrema direita. Capismo da Vida. Correto. Eduarda, esse finalzinho que ficou faltando no seu. Vamos lá. Muito bom, Maria. É o seguinte, como é que você liga a crise de 1929 e a acessão dos regimes totalitários? Gente, uma coisa está intimamente ligada à outra. Então, o capítulo 4 é a continuação do capítulo 5. Se você fizesse um capítulo gigantesco, os dois estariam juntos. Professor, então, como é que faz um e outro? Como é que você liga? É o seguinte, após a crise de... Calma, que eu estou explicando, depois eu vou botar aqui no chat e eu compartilho com vocês. Após a crise de 1929, a Europa e o mundo todo foi mergulhada, depois daquela quinta-feira negra, numa grave crise econômica e social. As democracias liberais na Europa, que estavam se reconstruindo, depois da pós-guerra, voltaram a ter uma grave crise social e econômica e instabilidade política, com a ascensão dos partidos de esquerda. Aí você tem que lembrar do desempenho, da fome, da miséria, da auto-inflação. Tem que lembrar essas coisas. E isso vai fazer com que os regimes totalitários, que pregavam a ordem e o emprego a qualquer custo, voltassem a ganhar poder na Europa. Eles prometiam acabar com as revolversas, principalmente socialistas, os protestos e as greves. Eles prometiam recuperar a economia a qualquer custo. E a burguesia vai gostar dessa ideia e vai começar a apoiar a extrema-direita. Quem era a extrema-direita? Benito Mussolini, partido fascista na Itália, e depois Adolf Hitler, com partido nazista na Alemanha. E eles queriam também devolver o orgulho nacional, devido àquele fator do final da grande guerra, que é o Tratado de Versalhes. Ou seja, foi a tempestade perfeita. Crise de 1929, arrastou a Europa, miséria e pobreza no continente. Vai crescer o meio da burguesia, de uma revolta comunista. Junto a isso, nós vamos ver que os partidos de extrema-direita vão começar a ganhar muito poder, porque eles pegavam a ordem e também o progresso a qualquer custo. Professor, tive dificuldade imensa. Não consegui encontrar a resposta em uma única pochinha. Compartilhei no chat para vocês aí. Depois eu compartilho o arquivo para vocês. Eu mando o arquivo no final. A resposta completa. Sala, Eduardo, dúvidas? Então, eu posso deixar a parte de Hitler, que ele vai acompanhar para os judeus, e a parte do... Não, você vai tirar a parte do Hitler, dos judeus, que não tem nada a ver com isso, que é a graça, e você vai deixar a primeira parte, que é a crise, e vai completar com isso. Ok? Tá bom. Ok? Dúvidas? Alguém, coloque aí para mim. Se alguém está com dúvida, coloque aí para mim, se eu já posso seguir ou vocês estão copiando. Se estiver copiando ainda, escreve que eu vou esperar um pouquinho. Depois eu posso compartilhar esse arquivo com vocês no final. Está a esperar? Então, vai lá. Não tem problema, não. Eu vou esperando. Professor, só um detalhe. O ano passado fez 100 anos... Comemoração não, né? Que é uma coisa horrível de se falar. Mas fez 100 anos que se comemorou... Comemora não, né? Que se lembrou o renascimento do fascismo. Então, quer dizer que em 2020 vai se comemorar 101 anos do surgimento do fascismo na Itália. E nós estamos vendo a volta da extrema-direita. Infelizmente. Ok? Depois a gente vai para a 2. A 2 é a apostila 4. Depois eu tento compartilhar o arquivo. Não tem problema, não. O negócio é a gente adiantar as respostas. Se estiver copiando, melhor ainda. A aula é para isso mesmo. Copiar. É como se a gente estivesse na sala de aula. Tirando dúvidas. Nada de ficar na decoreda e pegando a resposta no professor colocando aqui no PowerPoint. E vocês só copiando aí. E tá bom, terminou a aula. Tem que pensar. Beleza? Ok? Podemos? Enquanto vocês estão copiando aí, vão lembrar do negócio. Vocês viram a protesta aí do... do final de semana que teve confronto aí entre o pessoal que defendia a democracia e a extrema-direita aí, o pessoal que era conservador. Infelizmente, apareceram algumas bandeiras que eram os países que adotam... A extrema-direita adota símbolos que eram fascistas. Lá no passado. Isso é um perigo danado, hein? Ok, podemos passar? Não, porque o meu chat aqui... Gente, olha só. Eu não sei o que aconteceu com o meu chat, mas tá saindo a pergunta de vocês em cima do nome das pessoas. Por exemplo, alguém colocou aqui pra mim. Você me ignora até na live. Crede. Quem que escreveu isso? Tá saindo tudo... Não sei se é internet ou... Não sei. Eu não sei dessa, hein? Não sei. É a Eduarda? Não, mentira. Tô falando. Você tá me ouvindo. É a Maria Eduarda? Maria Eduarda Santos? Escreveu? É, professora. Eu fiz uma pergunta que eu não me respondi. Não, porque o meu chat tá todo tremido. Tá saindo pergunta em cima da outra. Um negócio muito doido. Fala pra mim. Pode falar. Ok. Fala. Tem uma pergunta que eu falo que eu tava falando alguma coisa no final da resposta. E aí, pra eu continuar tudo isso aí que você falou só, eu só queria saber o que faltou pra complementar. Na sua resposta, você falou perfeitamente da questão da crise e também da burguesia que trouxeram. Coloca só pra gente a questão da crise econômica e social na Europa. A questão do desempenho, da miséria e também do medo da Revolução 17, do comunismo. Só isso. Só aquela explicação. Você chegou a citar, mas você não deu a explicação. Ok? Não tem problema. Mas tava certo. Ok? Dois. Lara, já que você entrou agora, nós respondemos a número um. Lê a dois e responde pra gente a número dois. Tá me ouvindo? Tô, perfeito. Hoje a conexão tá boa. Minha internet tá boa. Também o pessoal da Vídeo, sei lá. Não sei se tá certo, dá pra você. Pode fazer. como a recuperação da economia europeia ajudou na crise da crise. Eu coloquei. Após a guerra, os Estados Unidos, economicamente forte, ajudou os países europeus a se recuperarem, em pressão de dinheiro, formando uma considerável dívida europeia para com os americanos. A recuperação da economia europeia desencadeou o pagamento de tais dívidas que ajudou o Estado de se tornar correto. Ficou faltando só fazer a ligação final, porque houve a recuperação europeia e houve a diminuição da venda de produtos para a Europa. Você só não fez esse link. Por isso, eu vou perguntar a resposta dessa pergunta número dois. Página 51, capítulo 4. Abre lá pra mim. Eu vou explicar e vocês vão ficar olhando essa crise lá em Wall Street, nessa imagem. Todo mundo já abriu? Resposta na página 51, na número 4. Segundo parágrafo. É o segundo parágrafo. Eu não vou ler, eu só vou explicar. Senão, a gente vai sair daqui amanhã. Professor, como é que você liga a recuperação econômica e justamente a crise nos Estados Unidos? Segura essa. Você tinha que fazer um link com a crise de 29 e também o que aconteceu após os Estados Unidos. Vamos lá. No final da guerra, a Europa saiu destruída. Indústria destruída, muitos países destruídos. Quem é que despontou como grande economia mundial? Os Estados Unidos da América do Norte. Se eu gosto de chamar americano, eu não gosto, porque americano é todo mundo finalista na América. É norte-americano. Os Estados Unidos começaram a emprestar dinheiro para a Europa para se reconstruir e inclusive emprestou dinheiro para a Alemanha. Para os americanos não faz diferença nenhuma, eles queriam lucrar e eles viraram os maiores credores do mundo. Por quê? Quem é credor é quem empresta dinheiro a juros. É o agiota que vocês conhecem. E, além disso, eles vendiam produtos manufaturados, higienos agrícolas, para a Europa. Porque, naquele pós-guerra, a Europa estava destruída. O que aconteceu é o seguinte. A indústria americana continuava produzindo superprodução. O mercado interno não consumia muito. Não consumia muito. Era só a elite americana que consumia os produtos. Porque eles confiavam que a Europa ia consumir o restante, ia comprar o restante. Mas, à medida que a indústria americana ia produzindo cada vez mais, a Europa ia se reconstruindo. A Europa se reconstruiu, gente, no pós-guerra. A indústria voltou a produzir. Então, isso vai acontecer um fenômeno muito interessante nos Estados Unidos. Os americanos vão continuar produzindo muito sem parar. Só que a Europa vai parar de comprar e vai começar a saudar suas dívidas. Os americanos não vão perceber isso. Vão continuar produzindo. Vai dar o que vai ser superprodução. E essa superprodução vai começar a famosa crise de 1929. Você demite os empregados. Você, também, além de demitir os empregados, você começa a cortar custo. Não encontra o mercado consumidor. Se você não encontra o mercado consumidor, você vai querer vender suas ações lá na Bolsa de Valores. Quando você chegar na Bolsa de Valores para vender as suas ações, você descobre que ninguém tem dinheiro e não vai comprar. Essa que é a famosa crise de 1929. Coloca para mim aí. Alguém não entendeu? Quer que explique alguma coisa? Eu posso colocar a resposta aí para vocês. Resposta da número 2. Bonitinha. Aí, copiando, Ao final da Grande Guerra, os Estados Unidos passam a ser o grande credor da reconstrução europeia. O que é credor? Empresta de dinheiro. Eles emprestavam dinheiro aos países para que se reerguessem, além de vender mercadorias que a indústria europeia arrasada não conseguia produzir. Com a recuperação dessa, os norte-americanos não diminuíram sua atividade industrial levando a uma superprodução, pois não conseguiam escoar parte desses produtos para a Europa, que estava se reconstruindo. E o mercado interno não dava conta de consumir o que era produzido. Ok? Então, quer dizer que a reconstrução da indústria europeia foi decisiva também para a crise de 29, para a quebra da Bolsa de Valores. Por quê? Porque os americanos produziam sem parar, a Europa se reconstruiu e não tinha mercado consumidor mais para os produtos americanos, norte-americanos na Europa. Eles continuaram a produzir cada vez mais e essa produção não diminuía. Não diminuindo, você não encontra comprador. Isso gera indústria quebrada, falência, desemprego. Isso vai terminar na quinta-feira negra, que é quando a Bolsa de Valores quebra. Ok, Eduarda? Entendido? Pergunta. Se tiver dúvida, pergunta. Quem está com dúvida, gente, abre o microfone aí. fale agora ou cale-se para sempre. Arthur está com dúvida, Álvaro, Lívia, Favato, Leandro, Laysa, Luana, Lucas, Jamile, Cadê? Nicole e Proscob. Ninguém está com dúvida? Ronald, Otávio, Lian, Rebeca, Rafael, Nicholas, Luísa, Luan, Luana, as duas, Fernandes e Silva, Lucas, Maria Eduarda Betini, sem dúvida. Elisa, ninguém? Tranquilo? José, tranquilo? Fique imaginando. Fechou? Pode passar a 3? Igor, você pode ler a 3 para a gente? Está com vergonha. Quem é que pode ler para a gente, além da Maria, que já leu, e da Eduarda? O Lano, Lano, B e C participaram. Quem pode ler a 3 para a gente? Quem não tem vergonha? Quem pode ler a 3 para a gente? Quem pode ler a 3 para a gente? Arthur Carmo, você pode ler para a gente? Jard, você pode ler para a gente? Arthur, leu para a gente então. Habilita o microfone de novo. Beleza, lê para a gente aí, Arthur. Bom dia, você está me escutando, professor? Sim, perfeito. Vamos andar, pode ler. A número 3, né? Isso. O que foi a quinta-feira negra da Bolsa de Valores? Explique. Fala para a gente a quinta-feira negra. Por incrível que pareça, já vou falar logo, a quinta-feira negra também está na página 51, só que ele fica embaixo da imagem, é no último parágrafo. Fala para a gente, Arthur. Bom, eu coloquei que neste dia foi o dia em que ocorreu a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Correto. Então, vamos lá, Arthur, mas está muito preguiçoso, hein, Arthur? Você dava a resposta completa, mas está certo. O que foi a quinta-feira negra? Página 51, capítulo 4. Essa imagem aqui, é muito famosa, ali na Bolsa de Valores. Antes da crise de 29, para vocês entenderem, quem não entendeu, antes da crise de 29, imagina que você colocava 100 dólares em janeiro na Bolsa de Valores, na Ford, na empresa Ford. Passou o ano todo, a economia é muito aquecida americana. Chegava no final do ano, você ia olhar as suas ações e descobrir que você estava com 100 mil dólares. Estou exagerando, mas vou dar um exemplo. 100 mil dólares. E você descobria que daqui a pouco aquele 100 mil, poderia virar um milhão. O que as pessoas faziam antes da crise de 29? A empolgação com a economia americana era tão grande, que as pessoas compravam pequenas partes da empresa, que se chama de ação. Eu já comentei isso com os senhores. Hoje, você pode ser dono de parte da Petrobras, da Vale, de outras empresas que têm ação na Bolsa de Valores de São Paulo. A ação. Você compra uma parte pequena da empresa, e aquilo vai se valorizando, se a empresa for crescendo, vai se valorizando, e depois você pode vender e resgatar o dinheiro. Ou seja, se a empresa se valoriza, você pode vender suas ações e ganhar dinheiro com isso. Tem gente que ficou rico no Brasil na época da Petrobras, que investiu há mais de 20 anos, que ela só valoriza. Professor, o que vai acontecer? Na quinta-feira negra, no dia 24 de outubro de 1929, as pessoas vão se dirigir à Bolsa de Valores de Nova York e para vender as suas ações. Geralmente, as pessoas que eram, vão dizer, classe média mais baixa, porque eles estavam sem dinheiro. Professor, o que vai acontecer? Eles vão ofertar suas ações e vão descobrir que ninguém tem dinheiro para comprar. Por quê, professor? Porque não havia dinheiro circulando nos Estados Unidos. Devido à superprodução, que vai causar demissão, vai causar quebra de empresas, as ações vão passar a valer absolutamente nada. Imagina que você tinha um milhão de dólares em ações. Você chegou lá na quinta-feira negra, toma aqui minhas ações da Ford, eu quero vender tudo agora. O cara pega essas ações e anuncia. Olha, aqui, tem uma pessoa vendendo um milhão de dólares em ação da Ford. Ninguém levanta a mão para comprar, porque ninguém tem dinheiro. Aí o cara anuncia, eu estou vendendo por 500 mil. Aí o cara anuncia de novo, estão vendendo por 100 mil. Daqui a pouco o cara fala, estou vendendo por mil. E daqui a pouco ninguém compra nada. A quinta-feira negra ficou conhecida como o craque da Bolsa de Nova York. A quebra da Bolsa. Quando as pessoas foram vender suas ações e não tinha ninguém para comprar as ações. Isso prejudicou do cara, que era bilionário, bilionário, dono de indústria, ao cara que era classe média, que tinha as ações lá e a poupança estava nas ações. E o cara descobria que não tinha nada. Todo mundo ficou pobre da noite para o dia que tinha as ações. E é aí que vai começar a famosa grande depressão. Imagina que você descobre que você perdeu tudo. Não tem dinheiro para mais nada. nem para se alimentar. Tinha a cara que chegava lá no corretor, no prédio, corretor da Bolsa de Valores, e o cara simplesmente se jogava lá de cima, se suicidava. É aí que na grande depressão vai vir alto índice de suicídio, vai vir pobreza, miséria, fome, pessoas vão perder emprego, vão perder fazenda, vão perder indústria. E da noite para o dia, a população americana descobre que eles não eram tão ricos assim. Ok? Dúvidas? Habilita o microfone e fala com a gente. Seu Arthur, complementa a resposta. Não é só isso que você colocou não, hein? Quem não entendeu, pergunta agora, antes de botar a resposta. E eu vou ter que ler a bíblia que a Lulana mandou para mim aqui, para tirar dúvida. Número 3. Copie aí, ó. Ok? Representa a constatação real da crise econômica que se abateu sobre os Estados Unidos, pois no dia 24 de outubro de 1929, as ações postas à venda não encontraram compradores. Não havia dinheiro circulando no país devido às demissões da indústria, vinda da superprodução que não encontrava compradores dentro do país. Assim, as ações passaram a valer nada e as pessoas que eram milionárias, acerta aí, devido à especulação, perderam tudo da noite para o dia, dando início à famosa grande depressão. Grande depressão, violência, miséria, pobreza, queda de indústrias, desemprego, tudo de ruim. Ok? Calma aí, calma aí. Nicolas, nós estamos na terceira. Terceira. Luana, olha só a pergunta que o Luana fez para mim. Professor, andei pesquisando, isso é uma matéria no Jornal Globo, sobre aquilo que a gente perguntava sobre o Mussolini. Diferente da ideia tradicional, ele conta através de um testemunho de um homem que veio lá para um museu, as atitudes entre muitos deles. Pode-se mandar o link pelo positivo? Pode, deve, pode compartilhar comigo. É muito bom. Ele colaborou com a perseguição aos judeus. Ele só não exterminou ninguém massa que nem Hitler, mas ele colaborou. mandou judeus para serem executados. Getúlio Vargas também mandou brasileiro para ser executado lá. Grávida ainda. Segura. Cena dos próximos capítulos. Copiaram? Dá um ok para a gente passar. Seu Arthur, copia tudo aí, não esquece, complementa. Ok, ok, ok. Ok, ratinho. Podemos continuar. Vamos lá. Vamos pegar alguém que nunca fala aqui. Elisa, lê para a gente a número 4, fazendo favor. Relaxa, né, Arthur? Quero ver. Copiando, hein? Lê a 4 para a gente, fazendo favor. Professor, está ouvindo? Estou, perfeito. Muito bom. Conexão. Essa pergunta vale um milhão de reais e você não encontra ela totalmente na pochila, só encontra uma pistazinha. Elisa, você conseguiu fazer essa? Essa eu falei na live. Eu consegui. Fala, não sei se está totalmente certa, mas eu coloquei. A gente ajuda agora. O presidente eleito na época afirmava que para recuperar a economia, ele devia intervir, contrariando as ideias do liberalismo e foi mal visto por alguns liberais. Muito bom. Vamos lá, a gente vai ter que lembrar o que é liberalismo e comunismo. Liberalismo, lê da oferta da procura. Economia livre, não intervenção do Estado na economia. Socialismo, intervenção do Estado na economia, controle da produção. As pessoas iam tomar os meios de produção e serem iguais. Essa é a matéria do ano passado. Professor, a crise foi se agravando até a eleição do cara chamado Frank Delano Roosevelt. Roosevelt, que era democrata, contrariou os conservadores ao ser eleito e criou um plano chamado New Deal. Professor, aonde está a resposta? Parte dela, página 54, capítulo 4. Página 54, capítulo 4. O que o New Deal era, professor? Na verdade, o New Deal, que é o novo acordo, era, na verdade, um plano que previa uma forte intervenção na economia dos Estados Unidos. Professor, qual era a forte intervenção? Controlar a produção, controlar a lei da oferta e da procura. A indústria americana estava produzindo muito e poucas pessoas estavam consumindo. O que que Frank Delano Roosevelt fez com o New Deal? Vamos diminuir a produção para adequar o consumo. E agora a produção é igual ao consumo. Então, ele controlou a agricultura, ele controlou a produção de carvão, de petróleo, para adequar a lei da oferta e da procura. Isso é intervenção na economia. Então, muitos dos seus opositores acusaram Frank Delano Roosevelt de caminhar para o comunismo. Gente, isso era mentira, isso era propaganda, isso era política, baixaria. Os opositores deles acusavam de Frank Delano de ser comunista. Ele não era comunista. Ele só interviu a economia para recuperar ela mais rápido com o New Deal, para controlar a oferta da procura, para gerar emprego, para criar listas trabalhistas, para proibir o trabalho infantil, para diminuir a jornada de oito horas de trabalho. Isso para gerar mais emprego. Se tem mais pessoas comprando, tem mais emprego. Então, ele também vai criar obras públicas. Então, na verdade, ele foi taxado de comunista por causa da propaganda dos adversários. Não porque ele era comunista, ok? Porque ele interviu na economia. Eu posso botar a resposta do número 4 aí? Todo mundo entendeu? Professor, eu não encontrei essa resposta na pochila. Não, não tinha. Essa resposta eu expliquei na videoaula e eu expliquei isso na live, que alguém me perguntou no consumo de indústria, se não me engano. Que a gente fez para tirar dúvida, ok? Então, coloca lá. Porque o plano criado por Roosevelt previa uma forte intervenção na economia, sendo um dos pilares, o controle da produção em alguns setores considerados essenciais, como alimentação, bens de consumo, como a produção no campo, na indústria, como o do petróleo e carvão, se adequaram ao consumo interno. O presidente foi acusado de ser comunista, entre aspas, estar comunista. Ele era liberal. Pois o controle da atividade industrial é a base do pensamento socialista. Assim, a oposição usou esse discurso contra ele, a fim de minar o New Deal. Professor, o New Deal teve sucesso? Teve, a longo prazo. Antes da Segunda Guerra Mundial, em 1937, 1936, mais ou menos, a economia americana já tinha se recuperado. Não chegava só ápice, mas tinha se recuperado. Não vai ser da noite para o dia, pelo amor de Deus. Não vai ser da noite para o dia. Vai demorar uns 4, 5 anos para a recuperação total. Ok? Podemos passar? Beleza? Então, vamos lá. Vamos pegar alguém. Vamos continuar esse roteiro aí. Eu peguei uma pessoa do nono C para ler e responder. Vamos pegar uma pessoa do nono B para ler e responder. Nossa, estou vendo agora as espinhas ficarem aí, o pessoal ficar arrepiado. Isabelle Fraga, você pode ler para a gente responder a 5, fazendo favor? a 5, a 5, a 5, a 5, você pode ler e responder, Isabelle? Não? Está com vergonha? Isabelle e Cristine, você pode ler para a gente? Vou continuar com a Isabelle. Você pode ler para a gente? Ler e responder? Está sem microfone, Isabelle e Cristine. Poxa, nono ano será difícil, hein? Lívia, Favato, você pode ler e responder para a gente? A B, fazendo favor? Lívia, também está sem microfone? Todo mundo sem microfone, que coisa. Laysa, você pode ler para a gente? Óbvio, professor, ela tem microfone sim. Eu sim. Não. Então você fala que vai tirar ponto dela, que ela lê rapidinho. Laysa, você pode ler para a gente? Vamos, mano B. Estão com vergonha? Então está bom. Vai lá, Eduarda. Salva a gente. Lê para a gente então de novo. Nossa senhora. Vamos lá. Então deixa eu ler, professor. Então vai, vai, então vai. Pode ler. Porque o convênio de Tabaté e a crise de 1929 desencadearam o fim da República Oligárquica. Fala para a gente. Eu coloquei que foi por conta da crise do café que ocorreu, por causa que os Estados Unidos era o maior comprador do café do Brasil. Eu queria sim. Não, está certo. Só ficou assim, lógico, eu sei que você está me explicando, mas complementar um detalhezinho, que o convênio de Tabaté previa o controle artificial do preço, Júlia. Só faltou isso. Sim. Mas eu vou colocar a resposta. Mas está certo, não está errado, não está. Vou só complementar. Para tudo agora. Essa resposta, essa resposta, você tinha que pensar nela. Por quê? Tinha que lembrar do capítulo lá, número 1, do convênio de Tabaté, do controle de preço artificial, e associar a página 56, aqui, página 56, a imagem do café sendo queimado. Isso aqui é o exemplo da crise de 1930, que vai levar ao poder Getúlio Vargas, que eu vou botar de hora para vocês na quinta ou sexta-feira. Professor, como é que você liga uma coisa na outra? Segura essa, hein? Capítulo 1. Os grandes cafeicultores, eles produziam demais. E para controlar o preço artificial, criou-se o convênio de Tabaté. Foi assinado lá em Tabaté, no interior de São Paulo. O que o governo se comprometeu a fazer? Comprar o café, comprava o café, estocava ele até o preço aumentar para poder revender. O que os senhores cafeicultores, grandes latifundiários, criam do governo que continuassem a fazer sempre? Que comprassem o café deles, não tivessem o preço artificial sempre alto e depois o governo ia vender para os Estados Unidos, por exemplo, para ter um lucro. Isso foi bem até a crise de 29. Professor, qual foi o problema da crise de 29? Superprodução, aqui no Brasil também. O café era nosso principal produto de exportação e o principal país consumidor, como a Júlia Paiô, era os Estados Unidos. Os Estados Unidos, quando entram em crise em 1929, deixam de comprar o café. Se eles deixam de comprar o café, aqui dentro o governo tinha que gastar mais dinheiro para manter o preço artificial, convênio de Tabaté. Só que vai chegar uma hora que o convênio de Tabaté vai ser desfeito. É aquela crise entre São Paulo e Minas. Por quê? Não vai ter mais dinheiro para comprar os cafés aqui dentro do Brasil. O governo vai ficar quebrado. Isso vai virar uma cisão entre São Paulo e Minas, que era a vez de São Paulo indicar um candidato de Minas, só que Minas vai se sentir traída porque os paulistas Washington Luiz vão indicar um outro paulista para governar. Ou seja, quer dizer que a crise de 1929, junto com a crise interna do café, acabou com a República do Café com Leite. Ou melhor, a República oligarca da elite de São Paulo e de Minas. Ok? Júlia, aí você coloca só essa questão do preço artificial, não esquece disso não. Posso colocar a resposta se alguém está ou alguém está com dúvida ainda nessa síntese? Cinco. Aí, com a crise nos Estados Unidos, nós perdemos o principal mercado consumidor do nosso produto. Só um detalhe, quanto de café que os americanos compravam da gente? Um 70%, 75% de café. Era o maior mercado. Ok? Com a crise dos Estados Unidos, nós perdemos o principal mercado consumidor do produto, além dos empréstimos desse. Assim, os cafetores enfrentaram a queda expressiva no consumo e no preço, levando à cisão do acordo entre São Paulo e Minas e o fim da política do café com leite. Pois, a política de valorização artificial desse não funcionava mais, já que o governo não encontrava recursos para comprar e estocar o café e a sua valorização artificial. O resultado é São Paulo indicando o candidato à presidência na vez de Minas Gerais, que é aquela confusão. Ok? Fechou? Beleza, Rafael, depois você mata a aranha aí. Copiado? Vamos escolher uma pessoa do mano ou no ar aqui para ver se pode ler e responder para a gente. não no ar, não no ar, não no ar. Podemos passar? Se todo mundo entendeu, não tem dúvida, dá o ok para mim e para eu continuar. Ok? Jamile, você pode ler e responder para a gente? poxa, Leandro, você pode ler para a gente? Não? Vitor, você pode ler para a gente? Nossa, no ano no ar, está muito apagado. Não, não, eu quero alguém que leia, alguém que tenha coragem no ano para ler. Marcela, você pode ler para a gente? Não, tem que ser voluntário, nada de ficar pressionando ninguém, não. Marcela, você pode ler para a gente ou não? Está sem microfone, está todo mundo sem microfone. Então, está bom, quem pode ler para mim e responder? Pode ser de qualquer turma, já que vocês estão desanimados. Quem pode ler a 6 para a gente? Quem pode ler a 6 Quem pode a 6 para a gente? Quem pode a 6 para a gente? Quem pode fazer a 6, Eduardo? Então, fala a pergunta que eu respondo, lê a pergunta. Tá bom. Qual o papel das elites na formação de governo de extrema direita na Europa para a grande guerra? Professor, eu não consegui responder essa. Faz o que para mim. Capítulo 5 é outra pochila, página 6. vai lá, Maria. Então, responde para mim, Eduarda. Por que apoiaram eles? Lê para a gente a resposta. Maria. Se a internet está caindo, está ruim. Então, vamos lá. Eu vou tentar explicar. A Maria respondeu aqui no chat porque a burguesia apoiou a extrema direita. Segura essa. Em pós-guerra, a Itália e a Alemanha mergulharam na crise econômica, social, ascensão dos partidos de esquerda, socialista, e isso criou um medo enorme na elite europeia. Qual era o medo? De acontecer uma revolução russa de 1917. Quem não colocou isso, coloca. A elite burguesa do pós-guerra enfrentava protestos, greves, ascensões dos partidos de esquerda, miséria, fome, desordem na Europa e o ressentimento na Itália e na Alemanha de terem sido tratadas na Itália como derrotadas e na Alemanha a única ocupada. Isso tudo virou um caldeirão na Europa de grandes conflitos, interinflação, o dinheiro não valia nada. A extrema-direita, com medo de haver uma revolução aos mortos da Revolução Russa, eles vão passar a apoiar partidos de extrema-direita, lembra que totalitarismo pode ser de esquerda ou de direita, mas eles vão apoiar a extrema-direita que pregava basicamente duas coisas, ordem e crescimento econômico a qualquer custo. Não importa o que eles fizessem, a burguesia vai começar a financiar, a apoiar o fascismo e o nazismo na Itália e na Alemanha, lembrando que o fascismo começou primeiro, financiar movimentos fascistas na Itália para que eles acabassem com as greves, protestos e ascensão da esquerda na Europa e trouxessem o crescimento econômico e trouxessem a paz dentro da Itália. Ou seja, a burguesia teve um papel fundamental. Quem é a burguesia? é a elite desses países, elite industrial, econômica, que vai buscar na extrema-direita partidos que queriam acabar com as revoltas sociais e trazer a ordem a qualquer custo, mesmo que pregasse a violência, mesmo que pregasse a morte, mesmo que pregasse a ameaça, a elite desses países da Alemanha e da Itália vão apoiar esses movimentos para acabar com o medo da esquerda, o medo da Revolução Rússia de 1917. Ok? Entendeu, Eduardo? Está com dúvida ainda? Professor, você pode repetir na parte que você falou? A elite burguesa pós-guerra enfrentava a guerra? Eu coloquei a resposta aqui. A elite... Ah, tá, não vi. Eles tinham medo que acontecesse uma nova revolução aos modos da Revolução Rússia, onde o socialismo, o comunismo, ia chegar ao poder. para evitar isso, eles vão financiar e apoiar a extrema-direita na Europa, o fascismo e o nazismo. Eles queriam ordem e queriam fazer de novo os países terem orgulho nacional, mas principalmente eles queriam crescimento econômico. Professor, eu vou falar uma coisa aqui que a Cochila não fala, você só vê isso em artigos e documentários. Essa parceria continuou após a Segunda Guerra Mundial. Na Itália e na Alemanha, as grandes indústrias vão fechar contratos, algumas até fraudulentas com esses governos, porque foi a contrapartida. A burguesia apoiou a ascensão desses regimes, esses regimes vão levar a Europa para a guerra e dentro dos países para continuar o apoio, a elite vai exigir contratos do Benito Mussolini e do Adolf Hitler. Então, quer dizer que esses industriais lucraram muito, muito mesmo durante a Segunda Guerra Mundial. Muito, muito. A troco de muitas mortes. Ok? A IBM foi uma delas, marca de computador. Podemos passar? Dá um ok para a gente aí. Professor? Pode falar. Tenho uma dúvida aqui. que a elite da burguesia, essas coisas, eles apoiavam mais os mais, como que eu vou falar, os mais autoritários, essas coisas, porque eles são um grupo de privilégio? Vou traduzir essa pergunta, Lara. Vamos ver se eu consegui acertar ela para você. a elite apelou à extrema-direita porque ela se sentia, vamos dizer, com ideais em comum, com valores em comum, é isso que você quer dizer? A elite tinha valores em comum com a extrema-direita? É isso? Sim, porque os autoritários, eles dão mais, assim, privilégios para quem é elite, essas coisas. eles sendo esse grupo de privilégio, por isso que eles apoiaram? Porque eles viram que os únicos capazes, Lara, de acabar com as revoltas, protestos e ascensão da esquerda, eram os partidos que apelavam para a violência. E esses partidos que apelavam para a violência eram o partido fascista e o partido nazista. Então, eles apoiaram conscientemente porque eles queriam trazer a ordem a qualquer custo e impedir a ascensão dos regimes que eram de esquerda para também recuperar a economia. Então, quer dizer que a extrema direita se identificou com essa elite que queria também a paz. Eles tinham alguma coisa em comum, que era a busca da paz dentro desse país e a recuperação econômica. Ok? E eles acreditavam que os socialistas não iam conseguir alcançar esse... Isso aí, eles acreditavam que no socialismo havia falta de liberdade, ia acabar a religião, aí começou a ter uma propaganda, a igreja se posicionou contra o socialismo e, infelizmente, a igreja católica, a gente vai ver na última pergunta, apoiou o fascismo, entendeu? E ela era contra o socialismo. Então, isso tudo facilitou a ascensão da extrema direita. Tranquilo? Tá bom. Sete, Laura, tomei para a gente responde, fazendo favor, a Sete. Responder eu não conseguir não, mas eu já estou... Leia para a gente, vamos ver se alguém responde aí, já que você ficou com dor, não tem problema. Qual o objetivo da carta do laboro e qual a preocupação em relação aos trabalhadores na Alemanha e na Itália? Essa aí estava na página, se você abrir sua postila e for na página no capítulo 5, ó, capítulo 5, página 7, capítulo 5, página 7. Ah, para, Kila, responde aí. Fala para mim, Kila. Bobeira. É como se estivesse na sala de aula. Capítulo 5, página 7, em cima do interpretando documentos, é a resposta onde você tinha que ter encontrado. Eu falei isso também na live e falei isso também na videoaula. Professor, ah, Kila, para, vai responder não? Responde. Fica com vergonha não. A carta do avô, traduzindo, se chama carta do trabalho. Ou carta do trabalhador. Tanto faz. Carta do trabalho é o trabalhador. Por que que Benito Mussolini teve a sacada de ter a carta do avô? Vamos lá explicar a resposta. Porque os operários, eles tinham um viés socialista. Eles eram muito ligados aos partidos de esquerda. De esquerda. E para quando ele chegou ao poder, depois da marcha sobre Roma, ele tinha que controlar os operários, os trabalhadores na cidade. E qual foi a forma que ele encontrou? A carta do avô. A carta do avô tinha dois aspectos. Criar leis trabalhistas, aonde o governo ia intermediar o conflito entre patrão e empregado. Professor, quando tem protesto de ônibus, quem é que entra no meio para intermediar? A justiça. Então, a carta do avô era para intermediar, criar as leis trabalhistas, proteger o trabalhador e intermediar o conflito entre patrão e empregado. E a segunda e mais importante é que Benito Mussolini precisava impedir greves, protestos e manter a indústria funcionando. Então, ele vai proibir greve, vai proibir protesto, vai proibir os operários de se manifestarem contra ele e contra as suas decisões, censura, contra ele e contra as suas decisões. E também, ele não era bobo, ele vai criar muitas frentes de trabalho, muitas obras públicas para botar essa massa de trabalhador para ficar empregado. Professor, então, ele vai cumprir aquilo que ele havia prometido? Sim. Professor, então, qual era o dilema dos empregados tanto na Itália quanto na Alemanha? Eles tinham que ser controlados. De novo, é a segunda parte da resposta. O que havia de comum no fascismo e nazismo contra o trabalhador? Eles precisavam ser controlados para impedir revoltas, greves, manter a indústria funcionando, mas, ao mesmo tempo, tinha que haver emprego para manter essa massa de trabalhadores satisfeitas para que eles não se manifestassem contra o governo. Ok? Conseguiu, Lara? Entendeu? Simão. Conseguiu? Entendeu? Quem é que está com dúvida? Além de Lara, pergunta para mim agora ou calha e separa sempre. Senão, a gente vai passar para oito. Ok? Carta da Lavoro. Foi uma grande sacada de Benito Mussolini. Aqui no Brasil, nós vamos copiar algumas leis trabalhistas inspiradas nele. Só que nossa Constituição vai se chamar Polaca. Cena dos próximos capítulos. Podemos? Para a gente terminar? oito. Quem pode ler e responder a oito para a gente? Brenda, você pode ler a oito para a gente? O Juliano entendeu? Não tem problema não, Júlio. Então, lê para a gente. Júlio, já que você ficou com dúvida, lê para a gente. Vou ler. Pode ler. Está me escutando? Estou, tranquilo. Pode ir. Qual a posição em relação às raças e minorias do governo nazista? Essa é uma pergunta mais ampla. Eu não foquei só nos judeus. Professor, por quê? Porque na live eu falei que ele perseguia não só os judeus. Perseguição aos judeus antes do semitismo. Mas ele também perseguia o homossexual, perseguia os negros, ciganos, todo mundo que ele feirou, os comunistas que ele odiava, os democratas, liberais que protestavam contra ele. Qual é a grande sacada de Adolf Hitler? No livro dele chamado My Country, se for aí. No livro dele chamado My Country, esses aqui, que eu tinha mostrado para vocês, o My Country. Quando ele foi preso depois de tentar não dar o golpe, ele vai escrever sobre essa questão das raças. E ele vai afirmar categoricamente, lembra que essas teorias já existiam antes dele, que a raça ariana era superior a todas as outras. Se você não entendeu, coloque isso aí. A raça ariana era superior a todas as outras, descendente dos povos germânicos, dos povos bárbaros. Professor, e na cabeça dele, essa raça tinha que ser pura. Ela não era só superior, ela tinha que ser pura. Ela não podia se misturar com outras raças. Professor, Antônio vai começar a perseguir os judeus, antissemitismo, que para eles eram culpados da Alemanha ter perdido a grande guerra. Ele vai perseguir os homossexuais, ele vai perseguir os deficientes, vai muito para a Câmara de Gás. Os ciganos, que tinham ciganos lá na Alemanha, vai perseguir comunistas, liberais, e ele vai começar a perseguir, lógico, a maioria foram judeus. Isso vai dar origem ao holocausto, à Câmara de Gás na Segunda Guerra Mundial. Mas ele vai perseguir também outras minorias. A maioria da população que foi morta nas Câmara de Gás eram judeus, aproximadamente 5 milhões. Mas o pessoal fala que outros tantos, 1 ou 2 milhões foram de minorias, que também foram perseguidas por ele. A visão de Adolf Hitler era que aonde houve esse alemão, ele deveria conquistar. É o Lebenshauer, é o espaço vital. Caiu uma questão dessa lá na trilha e eu expliquei isso sobre o Lebenshauer na live e na videoaula. E teve gente, a maioria errou isso porque não lembrou. Eu expliquei isso na videoaula e na live. Aonde houvesse a raça ariana, que era superior, ele deveria conquistar para garantir o espaço vital, o Lebenshauer. E essa raça não podia se misturar para criar o ariano perfeito e superior. vou dar uma história que o Hitler estimulava que os adolescentes fossem para acampamentos militares antes da Segunda Guerra Mundial para que as meninas engravidassem. Ele precisava de soldados saudáveis. Como é que você gera isso? Fazendo filhos. Então ele estimulava acampamentos para que os adolescentes se relacionassem, gerassem filhos, fizessem casamentos depois. Então era tudo um plano dele. Então quer dizer que essa raça ariana superior, tem gente que repete isso até hoje na Alemanha e outros países, que a Alemanha, os alemães e a raça ariana é superior a todas as outras. Isso é uma lenda. Ele se baseava em teorias que eram do século XIX que nós vimos que foi lá utilizada também para o imperialismo na África, que o europeu se julgava superior aos outros. Essa raça ariana é uma vertente delas. É uma vertente. Havia outras também que afirmavam que as raças eram superiores. Ok? Entendeu, Júlia? Consegui entender ou não? Sim, professor. Obrigada. Fechou, hein? Podemos passar para nove? Tem que lembrar que ele acreditava que tinha que exterminar essas raças inferiores. Exterminar mesmo. Isso é diferente do Mussolini. Mussolini nunca fez campo de concentração nem câmara de gás. Ele colaborou mandando judeus para lá, mas ele não tinha no território italiano, tá? Que é uma de gás e nem executou milhares de judeus. Nove. A nove, vamos lá, era para você escrever por que a guerra civil espanhola foi um ensaio, ensaio para Hitler antes da Segunda Guerra Mundial. Gente, essa aí era facinho. era só você ir lá na página 12, mas a resposta não estava lá. Eu expliquei na live e na videoaula. Na verdade, Adolf Hitler se envolveu nesse conflito porque ele queria testar a sua força aérea, testar os seus tanques, seus soldados e testar a taxa de guerra, a famosa Blitz Gring, que ele vai empregar na Segunda Guerra Mundial. Na verdade, Adolf Hitler se envolveu na guerra civil espanhola porque ele queria utilizar como um laboratório para suas forças armadas para ver se ela estava preparada pelo conflito que ia vir, que é chamado de Segunda Guerra Mundial. E ele deve ter uma felicidade enorme porque além dele apelhar o lado vencedor que era do Francisco Franco, que era general espanhol, que ele era autoritário, ele vai descobrir que ele vai ver que as potências europeias que se envolveram no conflito é a União Soviética que defendeu o lado que era socialista, a esquerda, vai ver que ela era totalmente despreparada, totalmente despreparada. Então ele vai ficar muito satisfeito porque ele vai conseguir provar que a força a força aérea alemã, a Wehrmacht que era o exército alemão, era muito superior aos outros exércitos que também lutaram ou apoiaram a luta da esquerda lá na Guerra Civil Espanhola. Ok? É daí que vem um quadro Guernica, né? Fechou? Pode passar? Pode falar. Chegou o negócio do correio que pra mim lá embaixo eu tenho que ir lá buscar, eu vou sair aqui da aula. Depois você pega a manchete a 10. Tchau. Falou. Rito era negro? Não. Ele odiava os negros. Rito odiava os negros. Betina, odiava negro. Saiu uma reportagem na História Viva essa semana, curte aí, Aventuras na História, que conta que os negros também eram enviados por campos de concentração ou então eram perseguidos na Alemanha. Eles eram considerados inferiores também. Ok? Ele odiava negro. 10. O que foi o Tratado de Latrão? Não é Latão, é Latrão. O Tratado de Latrão foi o acordo feito entre Benito Mussolini e a Igreja Católica o Papa que se calou contra os abusos, a violência perseguição, a mortos, assassinatos que aconteciam na Itália antes da Segunda Guerra Mundial e em troca em 1929 Benito Mussolini vai conceder o Estado do Vaticano o país chamado Vaticano o menor do mundo. Isso é uma tremenda vergonha para a Igreja Católica até hoje porque a Igreja Católica fala que foi um acordo porque ela já costurava mas na verdade foi um cala-boca. a Igreja Católica recebeu o Estado Vaticano em troca ela se calava e nem apoiada ela se calava diante dos abusos violências mortes desaparecimentos que Benito Mussolini fazia e ela teve que se calar durante a Segunda Guerra Mundial porque ela não podia protestar contra também o fascismo dentro da Itália. Ok? Não estou dizendo que padres não se arrependeram teve membros da Igreja Católica que protegeram os judeus pessoas lá tranquilo? Dúvidas? Sim ou não? 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 É o seguinte galera não esqueçam dos trabalhos que eu do trabalho do Getúlio Vargas você tem que enviar para mim não esquece disso não esquece que eu vou mandar videoaulas sobre o capítulo 6 que é a Era Vargas ou também conhecido como o Estado Novo e a gente vai se vendo aí ok? Tranquilo? Até a próxima live semana que vem semana que vem eu faço uma outra live para explicar o final do capítulo 6 tchau, tchau um abraço pessoal se não a gente vai ficar aqui até amanhã tchau, tchau pessoal beijo tchau